Eu voltei! Fala espartanos, fala espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan e hoje eu estou trazendo pra vocês novamente Patch of Titans E bom meus queridos, hoje eu não estou sozinho, estou com meu irmão aqui, truta camarada, parceiro de viagem Túlio Então não vamos perder tempo, bora lá Você destruiu o meu ovo E bom meus queridos, no vídeo de hoje eu estou aqui sobrevivendo com o Thalassadromeus Ele é um pterossauro brasileiro, não podemos esquecer disso, sim brasileiro, ele foi descoberto no Brasil E eu estou aqui com meu parceiro, irmão, truta camarada, o Túlio E só pra vocês saberem, esse peixe que ele está na boca é um pirarucu, mas é de plástico Porque dá pra ver que é complicado, né? O tamanho desse pirarucu pro tamanho do Túlio não faz o menor sentido ele conseguir carregar um peixe desse tamanho Mas ele queria carregar alguma coisa, então eu dei um pirarucu de plástico pra ele Pra poder facilitar Então, vamos perder tempo Vamos voar Aí, pronto Faz tanto tempo que eu não jogo jogos de dinossauro Que eu quero ir perdendo um pouquinho o jeito Mas aos pouquinhos a gente vai pegando E bom meus queridos, eu estou aqui sobrevoando o pântano da ilha Essa é minha localização Pra vocês saberem, cadê? Aqui, eu estou bem aqui E logo ali embaixo está o Túlio, ó O Túlio, ele é muito doido Ele nem está conseguindo carregar direito aquele peixe Mas sem problema Bom, deixa eu comer aqui o meu aruanã Come Come Ele não vai comer Não! Não! Droga! Deixa eu voltar aqui a HUD pra vocês É, não estou com muita fome, mas a minha estamina está acabando, né? Minha energia Deixa eu tentar pegar o peixe aqui de volta Calma, calma Ai, ai, pega Aê, peguei, peguei Aí, boa Deixa eu engolir aqui ele Beleza Eu ainda não consigo entender como o Túlio consegue carregar um pirarucu desse tamanho Tudo bem, Túlio? Túlio Eu estou há tanto tempo sem jogar quase nenhum jogo de dinossauro Eu acabei esquecendo que se eu ficar fazendo som de localização Vai atrair atenção indesejada Mas eu até agora quero entender como o Túlio está conseguindo carregar um pirarucu desse tamanho pra esse tamaninho dele Olha isso Não faz o menor sentido Mas tudo bem, sem problema Bom, essa água aqui eu não posso beber Porque está escrito South Water Então essa água contém sal Então Se eu beber vai ser muito pior A minha sede vai diminuir drasticamente Mas se eu não me engano Bem aqui no meio Tem uma fonte de água que eu possa beber Sem nenhum problema Será que eu consigo pescar aqui? Normalmente o Thalassadromeus Ele fica mais na costa, né? Comendo peixes e mariscos Mas eu acho que eu consigo pegar alguma coisa aqui O bom de voar dessa forma É que eu consigo ver Os répteis aquáticos, né? Os sarcos, né? Que estão aí embaixo, escondidos Ou até mesmo os espinossauros Embaixo d'água Dá pra ver o reflexo Isso é muito bom Mas é claro Mantendo uma distância segura, né? Porque se eu me aproximar muito Pode ser que eu vire Uma isca Um petisco Pra esses carnívoros Vamos beber aqui essa água Aqui no centro Vocês ouviram? Bebe Aê, filhão Boa Bebe tudinho Calma, calma Ai, ai Meu Deus Do nada Ameaça, ameaça Sai fora, espinossauro Sai fora O pior é que o Thalassadromeus Não deve dar nem dano Nesse espinossauro Caramba Olha que eu nem vi ele Pelo reflexo da água Caramba Boa Nossa Quase me pegou É um tiranossauro Ah, não Nossa, sério Isso não é todo dia Que a gente vê Caramba O pior é que a minha energia Tá acabando É isso aí É isso aí Vão brigar Vão brigar Parece que meu Thalassadromeus Tá rindo Ah não Eu quero ver isso Mordeu Mordeu Nossa Esse tiranossauro Deve estar com muita fome E o pior É que essa região É praticamente É só aqui Que dá pra beber água Vai lá Vai lá Meu Deus Deixa eu até tirar A HUD Pra ver isso Caramba Quem que vai ganhar, hein Façam suas apostas Ah, eu tô apostando No espinossauro Parece que ele pegou Bem a traseira Do tiranossauro Olha lá Tá mordendo sem parar Ele vai cair Ele vai cair O tiranossauro Ih, já era pro tiranossauro Vai morrer Vai morrer É pra ver ou pra comer? Óbvio que é pra comer E morreu Boa E aí, Túlio Olha o Túlio aqui Nossa, o espinossauro Tá muito machucado Mas é óbvio que eu não vou perder tempo Vou pegar um pouquinho Daquele petisco ali Nossa Olha o estado Do espinossauro Ele tá muito machucado E Túlio, você não vai comer isso não? Você não vai comer isso não, Túlio? Ixi, Maria Vou tentar pegar lá Ai Aê Parceiro Vamos embora Aí ó Segura essa carne Porque nem deve ser tão pesada Aí Olha lá o Túlio Olha o Túlio vindo também Ai Meu Deus O Túlio tá me seguindo faz tempo E ele não cresce, tá? Ele não cresce Meu Deus do céu O Túlio é super aerodinâmico Bom Deixa eu olhar aqui no mapa Eu tô indo pra essa região aqui Ó Tem umas águas termais Eu tô indo pra lá Normalmente é mais calmo Normalmente, né? É claro Não é toda hora que a gente vê um lugar tranquilo Às vezes dá Às vezes não dá Vamos comer aqui Dá pra comer a carne aqui de cima? Não, não Tem que pousar pra poder comer Sem problema Eu tenho estamina pra poder Pelo menos parar numa pedra ali na frente Pra poder descansar E bom, meus queridos Como vocês sabem Nos meus vídeos Eu não gosto de só fazer gameplay Eu gosto de passar também Um pouquinho de conhecimento Pra que quando o vídeo acabar Vocês poderem contar pros seus pais O que vocês aprenderam Até mesmo pros seus amigos Então vamos contar um pouquinho agora A história do Thalassodromeus Bem resumidinha Bem rapidinha E bom, meus queridos O Thalassodromeus Ele foi um grande pterossauro Do cretaço inferior do Brasil Encontrado nordeste Mais precisadamente Em Santana do Cariri Lá no Ceará Sim, lá no Ceará Ele era um pterossauro Que viveu aproximadamente 110 milhões de anos atrás Então faz muito tempo mesmo Ele tinha um peso De 30 a 40 quilos Ele era carnívoro Ele tinha um comprimento De 1,8 metros E uma envergadura De 4,3 E uma altura De 1 metro A alimentação dele Era peixes e mariscos Então se você for jogar Aqui o Pet of Titans Não pense que o seu pterossauro Vai conseguir matar Grandes dinossauros Tá? Não Ele só se alimenta De peixes e mariscos E pequenos dinossauros Tá? Bem pequenos mesmo Tá? Bom, vamos comer aqui Esse pedaço de carne Dando uma comidinha Então esse foi o conhecimento De hoje aí Do Espartinha Eu espero que vocês Tenham aprendido Tá bom? Se você já sabia Parabéns Se você não sabe Agora você tá sabendo Vamos parar bem ali Pra beber um pouco de água Já estamos chegando aqui Neste local Que nós queríamos chegar Oh! Calma Calma, calma, calma Aí, aí a aerodinâmica Aê, boa Nossa, eu pensei Que eu ia quebrar a perna agora Vamos beber um pouquinho Aqui de água E bom, meus queridos Só queria falar pra vocês Aí nos comentários Caso você conheça Algum jogo De dinossauros Ou de animais Ou monstros Em geral De aventura Escreva nos comentários Porque eu estou Há muito tempo Desatualizado Então Caso você queira Deixar alguma dica É só escrever Nos comentários Que eu vou ler Ok? Vocês viram Que o Túlio Deu uma Ele mergulhou Na água Caramba, Túlio Você não tem jeito Mesmo Vocês ouviram? Eu ouvi outro Dinossauro Olha lá na frente É um É um Paki? Sim, é um Paki Cefalossauros Caramba E aí, Paki Tudo bem? Ele tá com uma plantinha Na boca Oi, Paki Tudo tranquilo Tudo de boa Na lagoa Suave Na nave Tranquilo Como esquilo Ah, não Como é que faz É H Aê Boa Olha lá Olha lá na frente Olha ali Vocês estão vendo? Caramba Tem um Alossauro? É um Alossauro Vixe Maria Paki O Paki O Paki não viu Paki Paki O Paki Se prepara Meu filho O Paki Não viu Meu Deus Ixi Maria Mais um Que vai pra vala E morreu Vai morrer Não vem pro meu lado Não Eu sei voar Mas eu também Sei correr Bixe Maria Eu quero ver isso Não Não vem pro meu lado Não Ele tá vendo Pro meu lado Ai meu Deus do céu Ah, se vira aí Parceiro Se vira aí E mais um Caramba Meu Thalassodromeus Ele é bem azarento Quer dizer Ele dá azar Pros outros Não 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 vai pra mim não O Túlio Ali é o Túlio Ajuda aí Túlio Ai meu Deus Aê Vai morrer Morreu E foi mais um Tá vendo né Túlio Tá vendo né Não é toda hora Que a gente vê Caçadas desse jeito Um espino Que ganhou De um tiranossauro Teve uma briga O Rex deve ter caçado ele Porque tava com fome Tava ali na região E agora Um pack Fiz uma amizade Entre aspas Com ele E ele virou Marmita De alossauros Bom Essa é a vida No patch of titans É normal E Túlio Como é que tá Tudo bem Túlio O Túlio não comeu Até agora O pirarucu Ele não comeu Até agora Quer ver que ele vai me seguir Fiquem vendo Ó Ó Ó Ó lá Ó lá ele vai Ó lá ele vindo Meu Deus Olha o Tala Sodromeus Aí ó É Tala Sodromeus E aí Nossa Bateu de cara no chão Morreu Acho que ele morreu Ah ele tá bem Ele tá bem Ele tá bem Ele tá bem Boa amizade Aê Legal Legal Gostei Gostei Boa Nossa Muito legal Vai ser um dos poucos vídeos Aqui do canal Que eu não morri E isso é muito bom Mas bom meus queridos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa pequena aventura Eu tô me divertindo muito agora Com os jogos de dinossauro Tá com muita novidade E como eu fiquei muito tempo desatualizado Escreva nos comentários Algum jogo novo que tá vindo Algum jogo novo que você tá jogando Escreva aí Porque eu vou ler todos os comentários E vou tentar responder praticamente todos Tá Porque faz muito tempo que eu tô desligado Minha vida tava uma correria Mas agora finalmente tudo se estabilizou Ok Então muito obrigado por tudo pessoal Muito obrigado pelo apoio Então valeu Falou Até mais E aí Tchau 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 Tchau